Essa desgraça, mano! Nessa... Primeiro... Vem tal suposta, terceira guerra mundial Vocês não estão me veram, eu vou ficar embaixo da luz Vem a tal suposta, terceira guerra mundial Vai, Luan! Vem essa porra de coronavírus Aí depois vem essa desgraça de vai, Luan! Vai, Luan! Caralho, filha da porra! Vai tomar uma... Mano, dá licença, velho! Mano, eu tenho que te contar esse relato, velho Eu não sei como dizer isso Mano, vocês perderam a noção, velho Olha, me pediram no vídeo aí do palhaço, tá ligado? Pra eu reagir a um vídeo E eu, tipo, inocente como sempre, né, mano? Eu... Eu fui lá ver, eu sou inocente, mano Eu fui lá ver que vídeo era E quando eu entrei na bosta do vídeo, mano Adivinha o que que era? Era sacanagem, velho Pelo amor de Deus, mano Eu vou reagir com vocês, mano Bora, mano Vamos entrar aqui no YouTube Cadê? Vamos procurar aqui no YouTube, velho Não, eu não aguento mais isso, mano Pelo amor de Deus, cara Vou até aumentar o volume Porque, mano Vocês tem que ouvir, meu Deus do céu Cadê? Entra na bosta do vídeo aí O palhaço me pegou Rounded Circus Pô, dá licença, mano Vocês não tem o que fazer, não, mano Tô negão, mano Não, sai, sai Vamos lá Os comentários Abre, caralho Abriu Entrou Monetização comentou no meu vídeo Tá vendo, ó Agora você vai entrar na porra do vídeo Vai, Luan Desgraça Filha da puta Que a culpa não pode me fuder Meu Isto Passou dos limites Eu não vou assumir ninguém Nessa desgraça Eu não dei frio pra ninguém Nessa bosta Eu não vou fazer nada disso Um monte de pessoa tá me marcando Ei, Luan Vai, assuma Adora que não sei o que Mano É o fim do mundo É o fim dos tempos, mano Pelo amor de Deus, velho Eu vou me matar, caralho Eu tô vivo